Você que está desempregado ou pretende ter uma qualificação em outra área, a Suzana, em parceria com a Brasel, aqui de Três Lagoas, vão oferecer cursos profissionalizantes. O repórter Israel Espíndola tem as informações pra gente. E nessa semana em que falamos em geração de emprego, principalmente na mão de obra qualificada, vamos falar aí de cursos gratuitos para a população de Três Lagoas. E sobre este assunto, eu converso com o Júnior da Brasel. Júnior, são cursos gratuitos em qual área? Nós temos os cursos de auxiliar de cozinha, nós temos de técnica em pescado, churrasqueiro e garçom e garçonete. Agora, é uma demanda muito grande desses profissionais aqui em Três Lagoas. É uma demanda. Hoje nós temos mais de 300 vagas nesse momento. Então, aí nós estamos falando de uma expansão para a Costa Leste toda de mais de 600 vagas. Nós temos Ribas do Rio Pardo, que vai precisar de mais da mão de obra. E com certeza essa mão de obra vai sair de Três Lagoas e também de Campo Grande. Agora, um detalhe. Muita gente acaba sempre visando a área da celulose e acaba esquecendo a área do entretenimento e principalmente do turismo. Com certeza. A área do serviço é a que mais emprega no mundo, não só no Brasil. Então, a gente realmente precisa dar atenção para esse setor. E aí, nós da Brasel, nós estamos construindo uma cozinha e em parceria com a Suzano, nós vamos fornecer cursos gratuitos justamente para ajudar esse setor. Com a vinda do Aqualinda agora, nós vamos ter uma demanda do serviço de alta qualidade do turismo bem diferente do que a gente teve no passado. Agora, quando é que começam esses cursos e quem pode se candidatar para fazer esses cursos? Começa agora, final de julho, e vai até o final do ano. Você fique ligado, você pode olhar nas nossas mídias sociais e também no site da Prefeitura. E você que quer se cadastrar, você pode fazer pelas nossas mídias sociais, a Brasel Costa Leste MS, e você pode se cadastrar nos classes de referência, que são vários dentro da nossa cidade. As pessoas que podem se cadastrar são maiores de idade, que saibam ler e escrever, e pessoas principalmente desempregadas em situação de vulnerabilidade. Tá certo, Júnior. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que o setor de serviço, como o próprio Júnior da Brasel diz, é um dos setores que mais emprega aqui em Três Lagoas.